O Neto aceita! Eu conheci o Neto no Palmeiras em 89. Eu estava subindo para o profissional e o Neto já estava chegando com uma grande contratação. Com uma estrela, um dos principais jogadores do elenco daquele ano de 89. E aí, como era aquele juvenil ainda, o Neto era quem me dava carona. A gente ia junto sempre para Campinas, eles moravam em Campinas ainda. Então eu pegava uma carona com o Neto até Campinas e de Campinas eu pegava um ônibus até Araras. Então a gente conversava muito, né? Vários assuntos. Mas uma coisa ficou marcada. O primeiro conselho que o Neto me deu, né? Eu juvenilzinho começando, ele já estrela, né? E aí, como você está chegando com o jogador já que está consagrado, sei lá, né? Pensar que ele vai falar do treinamento, de dedicação, de concentração, né? Como você deve se preparar para um jogo. Mas o primeiro conselho que o Neto me deu foi o seguinte. Ele disse assim, ó. Você pode beber cerveja, pode ficar tranquilo. Você pode tomar sua cervejinha. É claro que você tem que treinar, se dedicar. Mas fica tranquilo que dá para levar uma vida normal. Tomar sua cerveja, isso não vai atrapalhar no seu rendimento nos jogos. E aí eu fiquei com isso. Claro que eu seguia esse conselho. Sempre tomava uma cervejinha. Claro que tinha os treinamentos também. O momento de ser o profissional. Mas o momento da descontração, esse foi o conselho que o Neto me deu. Não levar tão a sério, tanto a ferro e fogo. E acho que funcionou. Obrigado, Neto. O conselho foi muito bom. Esse cabelo de boneca vai mexer o saco.